E aí, gurizada! Como tem gente aproveitadora se achando? O pessoal já conhece, o pessoal aqui do sul, tem o famoso Fora do Anel aqui, fazendo mentoria, acho que até é de graça, mas tá falando que os caras tão fazendo dinheiro porque tão seguindo ele, porque tão seguindo as dicas dele. Mas todo mundo sabe que aqui tá bombando dinâmica por causa da enchente, muitos motoristas perderam os seus carros, muitos motoristas não tão conseguindo trabalhar e não tem meio de transporte, tá precário. Então vou mostrar, um monte de gente me mandou uns vídeos dele falando que os caras tão ganhando dinheiro por causa que tá seguindo ele. Então fica nesse vídeo pra te ver os vídeos que ele tá fazendo e tá fazendo um grupo de mentoria, acho que até é de graça. Nem sei se tá cobrando também, se cobra, paga quem quer. Então fica nesse vídeo pra te entender o que tá acontecendo. E se você é novo aqui do canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleiton, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. E se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades. O canal é focado em macete, em estratégia, em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. Recebi uns quantos vídeos essa semana, do famoso Fora do Anel aqui, que se acha o melhor Uber do Brasil. Não quero falar nada, cada um se acha como quer. Mas os caras estavam falando, bah, faz um vídeo aí Cleiton. Tá todo mundo ganhando dinheiro aqui, aqui em Porto Alegre. Porque nós estamos sem o trem Zubro, o famoso trem Zubro, que se desloca lá de Novo Hamburgo até Porto Alegre. Mais de 100 mil pessoas usavam esse meio de transporte pra ir pra canoas e até chegar em Porto Alegre. E ele não tá indo mais pra Porto Alegre. Então esse é o porquê da demanda alta e já baixou bastante a dinâmica perto dos primeiros dias. E todo mundo tá fazendo dinheiro. Esse dia eu encostei numa sinaleira, aí eu vi um motuber, né, tocando pro criativo. E eu, e aí maninho, ó, como é que tá? Tá dando dinheiro? E o cara veio assim, bah, Cleiton, tá bombando. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, o motuber me falando. Aí falei com o outro esse dia, o cara também felizão da vida, disse que não para o dia todo de corrida. Por quê? Por causa do meio de transporte que tá afetado aqui em Porto Alegre, pelo menos até o final do ano. Até o final do ano, até dezembro, mais ou menos, o trem não vai chegar até Porto Alegre. Então tem a demanda, tem bastante demanda, principalmente nos horários de pico, gurizada. Então vou mostrar os vídeos aqui, vou botar rapidinho aqui pra dar, pra mexer, pra mexer, pra te ver. Se curte aqui ele vê, ele fala assim, só seguindo, me seguindo, tu tá fazendo muito dinheiro. Mas sabendo que todo mundo tá fazendo dinheiro aqui em qualquer categoria. Até mesmo não sabendo trabalhar, tu tá conseguindo fazer um dinheirinho acima da média. Eu até fiz uns vídeos na prática, o pessoal até me vaiou. Porque muita gente pediu pra fazer vídeo na prática, então vou fazer. Mas o pessoal não gostou, já não faço mais vídeo na prática também. Não adianta me pedir pra fazer vídeo na prática. Vai ser esse tipo de vídeozinho que o pessoal gosta, é de tretinha. Então curte o vídeozinho aqui do nosso amigão aqui, ó. Tá no X também, te desafio. Não tem problema, vem cá ver o que o Ludmar de Canoas, cidade destruída, pelas enchentes, fez aqui só me seguindo. Bom dia Marcelo, esse foi o meu resultado da semana passada. Podia ter feito mais, mas penso um pouco em ficar em casa com a família. Aquilo que eu digo pra vocês, né gente? Qualidade de vida, tempo de qualidade com a família e descansar um pouquinho. Isso é só no X em Canoas. Vai ter resultado, irmão, parabéns por fazer esse baita número aí em Canoas. São 3.644 em 60 horas trabalhadas, explorando uma promoção de... 309,40. E o Ludmar conseguiu fazer esse resultado aí. E como é que eu faço? Somente vocês escutarem o que ele falou. Somente me seguindo conseguiu fazer esse valor. Deu um... Ah, vou olhar os comentários aqui do vídeo pra ver como é que tá, né? Pá. Os três primeiros comentários aqui. Só ter seguindo, aí é complicado, irmão. Mérito do cara isso. Só seguindo essa estratégia fora do anel. Aí o outro. Só seguindo ele, só rindo mesmo. Aí o outro cara botou. Quem é motorista da região sabe que está direto com dinâmica em Canoas. Grande número de chamada e poucos motoristas na pista. Uma boa parte está sem carro, pois perdeu na enchente. Gurizada. Não precisa fazer mentoria, se for de graça, se for pagar. O que mais tem é motorista na Nike que quer dar dinheiro pros outros aí. Quer dar dinheiro? Dá. Eu não sei se... Acho que deve ser de graça. Eu não sei também. Não quero nem saber. Mas não... Tá... A demanda tá muito alta. Tá muito alta pra todo mundo. Então tem viagem pra todo mundo. Nos horários de pico, principalmente. Naqueles horários das duas, das quatro, é baixa a demanda. Mas em Canoas tá tendo muita dinâmica. Por quê? Porque o aeroporto está sendo ali no parque shopping. Então, de cada duas, três horas, deve ter voo chegando ali. E daí explode a dinâmica. Aí vem os caras aproveitadores se achando que são os melhores. Bah, bah, bah. Aquela velha história que todo mundo conhece. Já que eles se acham o melhor cara. Melhor Uber do Brasil. Mas sabendo que tá uma demanda muito alta. Todo mundo tá fazendo 3 mil, 2.500, 3.500, 4 mil. Depende da tua força de vontade. Porque tá tendo muita corrida. Esse fim de semana que já foi mais fraco. Porque tá... Está chovendo novamente. Então, ficando bem claro. Só fiz esse vídeo porque o pessoal tava me perguntando. Pra falar que não é mérito do cara. Ou mérito do cara. Não sei o que. Quer mostrar? Mostra. Mas todo mundo tá fazendo dinheiro. Porque a demanda tá muito alta, Grisade. O cara vem se achar que só porque tá seguindo ele. As dicas dele. O cara vai fazer dinheiro. Foi o melhor por causa dos comentários. Eu fico apavorado. Então, eu vou fazer esse vídeo só pra explicar aí. Que tá boa a demanda. Não é mérito porque tá seguindo fulano. Tá seguindo ciclano. Fazendo a estratégia disso. Porque tem muita demanda de corrida mesmo, Grisade. Então, aproveita que isso aqui não vai durar muito. A tendência é cada vez ir diminuindo mais. Diminuindo mais. Até estabilizar os meios de transporte. Bem no comecinho da enchente tinha dinâmico o dia todo. Agora já não tá tendo dinâmico o dia todo. É só nos horários de pico. E continue escolhendo as suas corridas que você vai fazer um dinheirinho bom, Grisade. Porque tá tendo muita demanda mesmo. Então, não precisa de mentoria. É só o motrista ser um pouco espertinho. Escolher bem as corridas que tu consegue fazer um valorzinho bem em qualquer categoria. No Uber. Moto. No táxi. No qualquer categoria do Uber. E no 99 tá fazendo dinheiro. E no 99 tá bom porque tá fazendo 100% do ganho. Depende do horário. Às vezes é da 1 às 8. Às vezes é das 2 às 8. Das 3 às 8. Às 4 às 8. E nesses horários tu faz dinheiro muito bom. Não tá vendo? Quem tem só UberX. De preferência para 99. Principalmente no 100%. Então, deixa o like. Deixa o comentário. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri